Viga do monotrilho cai e mata pelo menos uma pessoa. A repórter Carla Rodeiro está no local e tem mais informações. Olha, passava um pouco das quatro e meia da tarde quando uma viga de grande porte da obra do monotrilho, olha só, caiu de uma altura de mais de 15 metros, interditando aqui a rua Vieira de Moraes. Nesse momento não passava nenhum carro, porque essa rua era normalmente aberta ao trânsito. Isso é bem na esquina, com a Washington Luiz, perto do aeroporto de Congonhas. Mas um operário morreu e outro foi preso debaixo do concreto. Os bombeiros usaram um caminhão para conseguir erguer a viga e retirar o operário, que sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital. Uma terceira pessoa também ficou ferida e foi socorrida. Bem, neste momento nós vemos aqui equipes da CET tentando organizar ali um pouco o trânsito. Também a defesa civil está aqui, porque uma loja de automóveis aqui na vizinhança teria sido atingida. E também os engenheiros da obra também estão por aqui. Ainda não se sabe em que momento essa viga caiu, se quando estava sendo içada ou se já estava sobre as pilastras. Bem, esse sistema de monotrilho que está sendo construído será operado na linha 17, que é a linha Ouro, e vai ligar o aeroporto de Congonhas até o Morumbi. Essa obra já deveria estar funcionando, os trens já deveriam estar rodando para a Copa do Mundo. Mas o governo disse que houve atraso, houve uma demora em obter as licenças ambientais e por isso a obra atrasou. É com vocês no estúdio.